A maior, só se a gente é menor A maior é Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente O causadinho, coração gelado Amor e raiva, anda lado a lado Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Mas ela não tá me atendendo Vem E oh baby Atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal, desce o recado Após sinal, desce o recado É o que eu escuto E quando eu ligo pra ela Após sinal, desce o recado Após sinal, desce o recado É o que eu escuto Por causa de mim, coração gelado Amor e raiva, anda lado a lado Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Mas ela não tá me atendendo E oh baby Atende Atende Desce o recado É o que eu escuto E quando eu ligo pra ela Após sinal, desce o recado Após sinal, desce o recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Alô, as mãos Delícias, burguês Tem que respeitar, menino Para, meu pingo, não é terra Esqueiro, esqueiro Alô, tinha aqui o Mix Homem é bom Não parece não Eu, eu, que no povo Faz assim, pá, pá É, faz assim então Já, 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 aqui Só que dá o ouvinte, ó Pá, pá Pá, pá Ô, dá pra Círculo da parte aí Abre a foto Que o negócio vai ter errado Abre a foto Abre a foto Abre a foto Abre a foto Abre a foto